Graça e paz, queridos, eu sou a Regiane Marques e aqui juntos, na mesma alegria e gratidão a Deus por mais um PB, o nosso panorama bíblico, trazendo apontamentos para que possamos conhecer um pouquinho mais da palavra do Senhor. Na nossa aula de hoje, a aula de número 59, falaremos da primeira e da segunda carta aos Tessalonicenses. Mas antes, não posso deixar de te agradecer pela companhia aqui conosco todas as quintas-feiras, o quanto tem sido precioso vocês estarem compartilhando o PB nas vossas redes sociais e se permitindo ser instrumento do Altíssimo e junto conosco da família IBV, priorizando o ID, o propagar das boas novas do Senhor através das redes sociais. Vamos então sem delongas a primeira carta aos Tessalonicenses, carta que data aproximadamente o ano 51 d.C., que tem a autoria do apóstolo Paulo, que a gente pode ver evidenciado nas seguintes referências bíblicas que eu vou compartilhar com você agora. Capítulo 1, versículo 1 diz assim, Paulo, Silvano, Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 18, diz assim, por isso bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Essa carta, ela foi escrita em Corinto e mais à frente, a gente vai entender por que Paulo estava em Corinto. Tem como tema a volta do Senhor Jesus. Traz quatro objetivos, quatro propósitos claros na sua escrita. Primeiro, recomendar aos Tessalonicenses crescimento espiritual. Segundo, encorajá-los em meio às aflições e às dúvidas sobre a doutrina da escatologia. Eu abro um parênteses aqui para que nós possamos definir essa palavra e te trazer mais clareza. Essa palavra, ela deriva de duas palavras gregas, escato, que significa último, e logia, estudo, portanto, o estudo dos fins dos tempos. Tem como terceiro objetivo, defender o próprio ministério de Paulo. E o quarto objetivo, motivá-los a crescer cada vez mais na vida cristã. Fatos importantes, então, sobre a cidade de Tessalônica. Vamos abordar primeiro, então, a geografia. Principal cidade da Macedônia. Geografia privilegiada, portuária, possui o principal porto natural do norte da Grécia, no Mar Egeu. Era um centro importante, tanto de comércio, quanto de comunicação. A gente vê passar por ela vias importantíssimas que ligava até Roma. Ficava entre a grande via de Ignácia ou Ignatia e a estrada que levava ao Danúbio, ao norte. Sua população totalizava cerca de 200 mil habitantes. Quando nós abordamos a economia deste lugar, a gente vê que Tessalônica era uma colônia de Roma. Típica cidade escravagista. Dois terços da população era escrava. Um terço dessa população tratava-se de comerciantes ricos, latifundiários, militares aposentados. Um local que, por conta disso, refletia grande desigualdade entre as classes sociais. A evangelização, então, deste lugar. A igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, que a gente pode atestar no livro de Atos, no capítulo 17. Foram alcançados ali, então, alguns poucos judeus, muitos gregos e mulheres de elevada posição social. Portanto, na sua maioria, vindos do paganismo gentil. Como nos afirma Paulo em 1 Tessalonicense, no capítulo 1, versículo 9. Em Atos 17, 10, vemos que Paulo precisou, então, sair de Tessalônica. Os judeus incrédulos que viviam neste lugar faziam uma oposição contrária ao Evangelho. Chegaram a ponto de assaltar a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado. Enfim, tinham como propósito expulsá-lo daquele lugar. Atos 17, 2, nos mostra que Paulo passou três sábados pregando na sinagoga de Tessalônica. A narrativa de Lucas, nesse capítulo de Atos, nos revela que a turbulência que contribuiu para a partida de Paulo ocorreu logo depois da sua pregação na sinagoga. Atos 17, 10, aponta ainda que, ao apaziguar a agitação que acontecera naquele momento, logo em seguida, Paulo foi expulso da cidade. Mas o apóstolo, preocupado com a igreja que ali nascera, envia, então, Timóteo para trazer notícias daquele lugar. Tempo depois, este retorna, trazendo as informações a Paulo. E a gente pode acompanhar nas referências que estão aparecendo aí na sua telinha, aquilo que eu vou citar agora. Muitos crentes estavam desconsolados por conta dos seus queridos que já haviam falecido. Alguns andavam ociosos, outros desordenadamente. Alguns sentiam-se tentados, inclusive, a voltar ao vício pagão. A perseguição era intensa. Chegava a atacar os motivos e o caráter de Paulo. Mas haviam também aqueles que ansiavam por sua presença. Em resposta, então, ao relatório de Timóteo, Paulo escreveu de Corinto, de onde ele estava, para os irmãos de Tessalônica, a fim de louvar os crentes por sua fé, defender o seu apostolado, unir-se à igreja com laços mais fortes. Paulo aborda ainda a pureza moral, o amor fraternal e a diligência no trabalho diário. O apóstolo não deixa de consolá-los em suas preocupações por seus parentes falecidos. E com muita habilidade, Paulo passa das palavras de conforto para as palavras de repreensão no capítulo 5. Asegura-lhes que os crentes estão isentos do juízo vindouro no dia do Senhor, mas exorta a vigilância e a conduta ordeira na assembleia e na vida diária, para que assim não fossem pegos de surpresa, desprevenidos em suas condutas na volta de Jesus. Aborda a primeira discussão mais detalhada sobre a escatologia. Traz passagens importantes, por exemplo, sobre o arrebatamento da igreja no capítulo 4 e o dia do Senhor no capítulo 5. Cada capítulo dessa carta termina com uma mensagem a respeito da volta de Jesus. Acompanhe comigo. Capítulo 1, versículo 10, Diz assim, E esperar do céu o Filho a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Veja, a esperar dos céus. Capítulo 2 diz, Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Tratando novamente da vinda de Jesus. No capítulo 3, Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. No capítulo 4, especificamente no versículo 17, eu chamo a sua atenção quando o apóstolo escreve, Porque o mesmo Senhor descerá do céu. E no capítulo 5, no versículo 23, Conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos eles tratando sobre a vinda de Jesus. Encontramos instruções sobre a trindade, no capítulo 1, no versículo de 1 a 5. Aborda a doutrina da salvação, no capítulo 1, no capítulo 4, no capítulo 5. De maneira didática, eu quero que você retome comigo, então, as instruções que a carta traz aos textalonicenses. Diretrizes para o crescimento, revelação acerca dos mortos em Cristo, descrição do dia do Senhor e instruções para o viver santo. Qual seria, então, a importância dessa carta? Não porque figure entre as primeiras cartas de Paulo, nem porque revela muito acerca do ministério desse apóstolo e das condições da igreja naquele momento, mas porque contém grandes ensinamentos concernentes à segunda vinda de Jesus Cristo. O portador da primeira epístola, então, aos textalonicenses, levou a Paulo notícias do crescimento espiritual daqueles crentes, o que faz com que Paulo se sinta grandemente consolado. Mas, em adição àquele segundo relatório, chegam informações sobre o ensinamento errôneo, que, inclusive, supostamente, teria vindo da parte de Paulo. Diziam que as perseguições já se tratavam do dia do Senhor, portanto, eles não haviam sido arrebatados. Vem daí a necessidade, então, da segunda carta aos textalonicenses. Paulo logo se dispõe à escrita dessa segunda carta. Redige a fim de louvá-los pelo desenvolvimento espiritual, consolá-los em suas perseguições, corrigir as informações errôneas e as ideias falsas que tinham acerca do dia do Senhor e corrigir, inclusive, as desordens na igreja. Portanto, a segunda carta foi escrita há pouco tempo, depois da primeira, provavelmente, meses, alguns chegam a dizer cerca de seis meses depois. Paulo ainda estava em Corinto. E por que, então, atributar da autoria de Paulo a essa segunda carta? Veja o que nos afirma 2 Tessalonicense, capítulo 3, versículo 17. Essa saudação é de próprio punho de Paulo, o que é sinal em cada epístola, assim escrevo. Data, então, entre o ano 51 a 52 d.C. Fato é que entre uma carta e outra aumenta-se o fanatismo na igreja de Tessalônica, um anseio imediatista a respeito do retorno do Senhor. Paulo, então, explica que deveriam voltar às suas ocupações, aos seus negócios e que o preparo para a volta de Cristo não envolve interromper a vida diária normal. Até porque nós não sabemos o tempo preciso desse retorno. Paulo os admoesta quanto a não se deixar enganar por falsas profecias, por ensinamentos errôneos, pois a volta de Cristo exige cumprimentos de sinais. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nos diz, ninguém de maneira nenhuma vos engane porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui, Paulo fala sobre o anticristo e tem como base o livro de Daniel. Todavia fica claro o tema desta carta, ainda sendo quanto a volta do Senhor Jesus. propósitos, então, que retomamos a respeito desta carta. Encorajamento aos Tessalonicenses em meio às perseguições e a tantas confusões escatológicas, esclarecendo os precedentes do dia do Senhor e a responsabilidade dos crentes até que Cristo volte. Fatos importantes quanto a esta carta. Paulo estabeleceu aqui critérios quanto à aproximação do dia do Senhor. trata no capítulo 2 sobre apostasia. A revelação do homem da iniquidade e o afastamento daquele que o detém. Esta é a menor de todas as cartas à igreja e tendo apenas 47 versículos. Irmãos, diante dessa temática tratada nessas duas cartas, tão importantes à igreja quando se aborda a volta de Jesus. Compartilho, então, com os irmãos trechos de um texto intitulado A Segunda Vinda de Cristo de autoria de Hernandes Dias Lopes. Cristo pode vir para você? Ou você pode ir para Ele? Você está preparado? Pense, então, em uma autoridade como a rainha da Inglaterra visitando de surpresa uma escola e encontra a professora e os seus alunos em total desordem. Imagine. É certo que Cristo voltará? É tão certa quanto foi a sua primeira vinda. As profecias bíblicas sobre o nascimento, morte, ressurreição, ascensão de Jesus se cumpriram literalmente no tempo determinado por Deus. Existem mais de trezentas referências proféticas só no Novo Testamento sobre a Segunda Vinda. É a palavra inerrante, infalível do Deus que não pode mentir, que certifica a realidade da Segunda Vinda de Cristo. E quando eu for, voltarei e vos receberei. venho sem demora, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Os sinais proféticos apontam a preparação do cenário. O saber se multiplicará, o engano religioso, confusões naturais, sociais, políticas, guerra, fome, epidemia, terremotos, multiplicação de iniquidades, imoralidades, despudor, pornografia, maldade, violência, apostasia, desserção da fé, o descomprometimento, o racionalismo, o liberalismo, o secularismo e o anticristo, a unificação política, religiosa do mundo, uma nova era, uma consciência cósmica. Por que Cristo voltará? Na sua primeira vinda, Cristo se esvaziou, nasceu humilde, num lar humilde, de berço de palha, cresceu pobre, veio como servo, veio como cordeiro, como ovelha muda, veio para morrer na cruz. Veio para se fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Foi humilhado, cuspido, surrado, preso, traído, xingado, pregado numa cruz. Na sua segunda vinda, virá como rei, exaltado, como senhor dos senhores, como juiz de toda a terra, virá como leão de Judá. assentará no trono, julgará nações, todo joelho se dobrará diante dele. Julgará nações, ímpios, cristãos nominais, forças espirituais do mal, ele julgará a igreja. Quando Cristo voltará, não sabemos, nem dia, nem hora, mas precisamos esperar e nos apressar. a sua segunda vinda acontecerá de uma forma surpresa. E como Cristo voltará? Pessoalmente, visivelmente, repentinamente, gloriosamente. Quando Cristo veio ao mundo, os céus se cobriram de anjos. Quando Cristo morreu, os céus se cobriram de trevas. quando Cristo voltar, os céus e a terra serão abalados. Os ímpios tremerão. É o dia da vingança do Deus Todo-Poderoso. É o dia do juízo. Tudo o que foi feito às ocultas virá luz. Naquele dia, Deus julgará o segredo do coração dos homens. Os livros serão abertos. Não haverá defesa. Não haverá desculpas. Quem não estiver no livro da vida será lançado no lago do fogo. Mas, para os remidos, será dia de glória. Dia de coração, de recompensa, de banquete, de consolo, de descanso. Dia eterno com Jesus e para Jesus. Oh, dia glorioso, maranata, vem, Senhor Jesus. Infelizmente, muitos dirão a se eu tivesse ouvido. Retomo, então, o início desse texto, lançando a você a seguinte reflexão. Cristo pode vir para você? Você pode ir para Ele? Você está preparado? Que essa palavra faça vida nos nossos corações. Deus te abençoe. Até o próximo PB, em nome de Jesus. Fique na paz. e aí Obrigado.